Olá, queridos irmãos, eu sou Marli Gonzalez, diretora executiva da UFMPP e nesta oportunidade quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus e ao seu campo pela oferta enviada no ano passado. Queridos pastores e irmãs das mais diversas igrejas do Brasil Batista, muito obrigada! Receba nossa gratidão, dou graças a Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Em 1908, a União Feminina Missionária Batista do Brasil passou a ser uma organização da CBB e após 30 anos, mais precisamente, em 1938, as mulheres batistas decidiram que no aniversário da UFMPP, 23 de junho, seria destinado para levantar uma oferta com o fim de sustentar vocacionados que na época era direcionado para a educação cristã feminina. Sendo assim, esse valor seria enviado para as duas casas de formação de vocacionados. Em 1941, a CBB concedeu à UFMPP o privilégio de dirigir as escolas de trabalhadoras no Recife, hoje SEC, e o ITC, Instituto de Treinamento Cristão, hoje CIEM, aqui no Rio de Janeiro. O trabalho foi crescendo e dando muitos frutos e em 1943 foi instituído o Fundo Memorial Anabegbe a fim de homenagear a primeira missionária batista no Brasil e angariar ofertas para bolsas de estudo anualmente para o sustento de vocacionados das suas casas de formação de vocacionados, agora administradas pela UFMPP. Querido pastor, querida Mulheres Batistas, sua oferta viabiliza o preparo de vocacionados. Sua oferta, principalmente nesse tempo de tantos desafios econômicos, proporciona bolsas de 100% para alunos que necessitam. Olha, manutenção das casas, como reparo nos telhados, reformas nas salas de aulas, podemos otimizar os espaços, inclusive com acessibilidade, investir em projetos sociais, como as casas da amizade, que atendem crianças e famílias das comunidades que estão inseridas. Novos projetos de ensino presencial e à distância, com novas tecnologias para que possamos ultrapassar fronteiras. Hoje estamos em países da África, Europa e Estados Unidos. Melhorando cada vez mais os nossos polos no Brasil e fora do Brasil. Capacitação de professores especialistas. E agora, olha que novidade, com o Seminário do Sul, para nós oferecemos em parceria a Pedagogia, com ênfase ministerial, curso esse que será reconhecido pelo MEC. Tudo isso tem sido possível porque a poderosa mão do nosso Deus tem nos conduzido. Porque você tem investido nesse ministério tão importante. Saiba que as ofertas são administradas com integridade e divididas igualmente para as nossas duas casas, SEC e SIEM, que hoje atendem vocacionados e vocacionadas. Muito obrigada pela confiança e por suas ofertas. Continuamos contando com apoio para que possamos completar a missão até que ele venha. Orem por nós. Orem pela União Feminina Missionária Batista do Brasil e pela Solange, que é a nossa gestora na formação de vocacionário, responsável pelas duas casas. Muito obrigada. Orem pela União Feminina Missionária Batista do Brasil